Porque uma câmera flagrou o momento em que um bandido assalta um grupo de pessoas com um facão, gente. Isso aí foi no som nascente. E quem traz os detalhes desse crime ao vivo é o nosso querido Tatuzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, é. Cinco pessoas. Tatuzinho, e o ladrão aí já foi destificado, meu irmão? Deixa eu ver que horas são. 11h53, então é bom dia ainda. Grande Fred, bom dia pra você, meu parceiro. Não, até agora, esse ladrão não foi identificado, não foi preso. A Polícia Civil, que é a 19ª aqui da região, investiga essa história. Agora, Fred, eu faço uma pergunta pra você. Você que há anos faz cobertura na área policial, dos crimes aqui no DF, você, seu pai. Você já imaginou, Fred, por sensação de segurança, mulheres e homens que saem pra trabalhar na madrugada, saírem, primeiro sai um de casa, bate na porta da vizinha, vamos junto, vizinha. Bate na porta do outro vizinho, vamos junto, vizinha. Bate no outro vizinho, vamos junto. Por que tá com medo? Porque os ladrões estão atacando, principalmente nas madrugadas, Fred? Você já viu uma história dessa? É isso mesmo, né? O povo tenta se juntar e todo mundo junto pra não acontecer nada. Mas parece que nem isso tá adiantando, né, Tatuzinho? Grande Fred, nem isso tá adiantando, nem câmeras de segurança posicionadas no alto das casas, cercas elétricas, serpentina, não tá resolvendo praticamente nada. E foi isso que aconteceu agora, nessa última terça-feira. Era 4h50 da manhã, várias trabalhadoras, trabalhadores, estavam saindo das residências num grupo de cinco pessoas. Cinco pessoas aqui nesse trajeto, porque chegando até o ponto, na avenida principal, mais ou menos dá 10 pessoas. Aqui é exatamente quando passa um carro prata. O carro para na esquina, desce o suspeito todo de azul com o facão em mãos e acaba abordando as vítimas ali. Ali esse criminoso aponta o facão pra vítima, acaba roubando a bolsa dela de marmitas, o genro pra defender a sogra. Ele acaba reagindo juntamente com ela, tentam correr atrás do ladrão, mas só que esse criminoso acabou fugindo. Eu vou falar, Fred, com essa vítima, sem identificar ela, vou até pedir a gentileza aqui, ver como é que a gente vai falar com ela. Pedir pra menininha, se alguém puder pegar a menininha ali, por favor. Só deixar o cachorrinho aqui. Ela não vai aparecer, tá com medo, tá assustada. Me conta uma coisa, como é que foi isso? Vocês estavam saindo pra trabalhar em grupo, quando de repente vocês são abordadas por esse criminoso. Boa tarde, bem-vindo ao nosso Balão Geral. Boa tarde. Foi isso mesmo. Nós nos encontramos, né, pra subir todo mundo junto e quando a gente estava chegando aqui pertinho, ele saiu daqui dessa esquina e empunhou o facão pra assaltar, avisando que era um assalto. Aí todo mundo se assustou, eu acabei me assustando, caí, bati a cabeça, bati os braços, tô toda machucada. Tô toda machucada, inclusive. E gritei, gritei muito. Foi quando os vizinhos começaram a sair. Meu genro correu atrás dele, mas não teve jeito. O susto é inexplicável. Agora na hora ali a gente vê, até convencer com a senhora, a gente já preparou uma matéria pra mais tarde. A senhora acaba reagindo junto com o genro, né? Quase que ele provoca algo pior, mas graças a Deus isso não aconteceu, né? Graças a Deus não, graças a Deus. Mas a reação da gente é inexplicável, né? Não tem como explicar isso. A gente acaba reagindo sem querer. Por mais que avisem que não é pra reagir. Agora, por medo, esse formato que vocês fazem de sair pro trabalho de madrugada e chamar o vizinho, o outro, sair em grupo, é já com medo da insegurança? Com certeza, com certeza, já é com medo disso. Já é com medo. Por isso que todo mundo sai junto. Vai um grupo de dez pessoas pra parada. Porque não tem como. Sair sozinha é tá chamando pro assalto. Agora vocês registraram o BO na delegacia aqui e a senhora pede justiça e segurança, né? Com certeza. Registrei o BO e quero que tenha providência sobre isso. Agora, do carro ali que passou, do criminoso que desce, ele era conhecido de vocês aqui da região? Não. Não, não, nunca vi. Nunca vi, não sei, não sei quem é. Só sei que era um Jeta Prata e nunca vi na minha vida. Não conheço. Infelizmente, eu não conheço. Vou chamar o Fred aqui pra essa roda, esse bate-papo de conversa. Fred, aí do estúdio, meu querido, do Balanço Geral, alguma pergunta a fazer pra essa senhora que foi vítima desse assaltante que até agora não foi identificado e que agiu na cara dura, apontando o facão pra ela, intimidando ela aqui no São Nascente? Cara, olha só, eu não sei o que tá acontecendo. Primeiro eu quero comentar, porque ainda há pouco eu não tinha identificado o carro. Eu fiquei ali entre um Jeta e um Corolla. Ela acabou de identificar pra mim que esse carro que passa agora na imagem é um Jeta. É um carro caro. É a segunda vez essa semana que a gente mostra ladrão com carro caro. Ontem nós mostramos aí um cara de Mercedes, hoje nós estamos mostrando aí um cara com Jeta. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ela disse aí, Tatuzinho, que não conhece o cara. Só que eu queria saber se ela tem informações de outras pessoas aí que foram vítimas deste carro aí. Será que alguém foi vítima e aí esse carro passou por perto? Fred, é isso que até os moradores estão tentando ajudar ela, ela e o grupo que acabou sendo assaltado por esses criminosos, um fica dentro do carro, o outro desce. Esse carro que a senhora falou, Jeta Prata, há informações de que ele já tava agindo aqui, a gente tava até conversando, a gente veio andando aqui e a senhora desabafando comigo. Será que esses criminosos já estavam monitorando a saída da senhora pra trabalho? Eu acho que sim. Eu acho que eles já estavam de olho na agência, no grupo. Eles já estavam de olho no grupo, tanto que ele não veio sozinho, né? Ele veio com mais um culpasta dentro do carro. Que os vizinhos acabaram de contar pra gente sobre isso. Que eles viram o outro dentro do carro e um que saiu pra assaltar, pra nos abordar. E não é de rir, Neireonido, deixa isso, eu tava falando pra mim, que aqui virou uma válvula de escape pros ladrões, né? Porque quando não era asfaltado, lógico que vocês querem o benefício do asfalto. O ladrão não vinha aqui agir, agora tá agindo por causa do asfalto. Isso, porque é mais fácil pra eles, né? Pra eles correrem, pra eles andarem no carro, é mais fácil correr de carro, a pé, tanto faz, e tem várias ruas aqui pra eles escaparem. Com certeza. Antônia, obrigado pela gentileza. Obrigada. Vou falar com a gente aqui, no nosso balão geral, a vítima desse assalto, Fred. Então, tá aí, gente, se você reconhecer esse Jeta Prata aí, por favor, o 97 é o disco e denúncia da Polícia Civil. Tatuzinho, obrigado pela informação e agradece também a nossa entrevistada.